Olá, crianças! O meu bom dia especial hoje é para todas as crianças que vão nos acompanhar hoje nessa aula especial do Dia das Crianças. Hoje nós trouxemos para vocês muitas coisas divertidas. Então hoje está valendo guardar a apostila, os lápis, as borrachas, porque hoje é dia só de diversão. Nós trouxemos para vocês muitas coisas especiais, porque hoje é o dia de vocês. E eu espero que vocês aproveitem muito. Então vamos lá! Respeitável público, está na hora da nossa aula. Hoje nós vamos ter contação de histórias, parlendas engraçadas, danças e músicas e uma oficina de balões. Vocês estão preparados? Então eu vou tirar a minha cartola, vou dizer as minhas palavras mágicas. Abra cadabra, ala casam, sim salabim, conte uma história para mim. Está na hora da nossa contação de histórias. Aproveitem muito que daqui a pouquinho eu volto. Oi, crianças! Parabéns para vocês! Parabéns pelo Dia das Crianças! Do fundo do meu coração, eu desejo o melhor para vocês. E hoje nós vamos conhecer a história da Árvore Sem Folhas, um conto de Fernanda Alonso. Era uma vez, uma árvore sem folhas, ela ficava sozinha num lindo campo verde. Certo dia, algumas pessoas passeavam por este campo verde e quando viram a árvore, se assustaram e disseram Nossa, que árvore feia! Uma árvore com galhos secos. Ah, essa árvore não deve servir para nada. E as pessoas foram embora. E a árvore, ela ouviu isso e ela ficou muito triste. Muito triste! Imagina, ela era feia e não servia para nada. Então, a árvore resolveu pedir ajuda para os mais poderosos que ela conhecia. E ela começou pelo Sol. E ela disse, Sol, você que é tão poderoso, você não pode me dar folhas? E o Sol falou, hum, eu não posso te dar folhas. Por que você não sai daí e vai buscar as suas folhas? E ela falou, eu não posso sair daqui, eu estou presa. As minhas raízes estão fincadas aqui na terra. Como eu vou buscar folhas? E o Sol falou, então eu não posso fazer nada por você. E o Sol foi embora. Mas a árvore sem folhas não desistiu e resolveu pedir ajuda para o vento. O vento chegou fazendo muito barulho. E a árvore disse, Senhor vento, Senhor que é tão poderoso, não pode me trazer algumas folhas? E o vento falou, ah, dona árvore, eu sei arrancar as folhas e não colocar. Sinto muito, mas não posso te ajudar. E o vento assoprou e foi embora. E a árvore ficou lá no campo verde, sozinha e triste. Aí ela resolveu pedir ajuda para a nuvem. E a nuvem estava lá no céu e chegou bem pertinho da árvore. E a árvore disse, ô dona nuvem, você que é tão poderosa, você não pode me trazer folhas? E a nuvem, ah, eu não posso te dar folhas, mas eu posso chorar por você. Porque eu sei chorar. E a nuvem começou a chorar. Chorou, 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 chorou muito. Mas não resolveu. Então a nuvem foi embora. A nuvem falou, olha, as minhas lágrimas não puderam te dar nenhuma folha. Então eu vou embora. E foi. E a árvore ficou lá, super triste, muito triste. Então, chegaram ali algumas crianças que estavam brincando no campo verde. E as crianças olharam para a árvore e perceberam que ela estava triste. Ah, as crianças estão muito observadoras. Então as crianças resolveram dar um abraço bem apertado no tronco da árvore. E então elas abraçaram, abraçaram a árvore muito, muito apertado. A árvore até melhorou. Mas ela continuou triste. Então as crianças olharam bem para ela. E uma delas disse, ah, eu já sei porque ela está triste. Ela não tem folhas. Ela é uma árvore só de galhos. Então as crianças tiveram uma ideia. Eles voltaram para as suas casas e todas elas recortaram um monte de folhas coloridas. E foram lá colocar na árvore. As crianças chegaram e encheram a árvore com as folhas que trouxeram de casa. As crianças, com a sua alegria, encheram a árvore de folhas coloridas. E a árvore, então, ficou muito feliz, muito contente. E dali para frente, as crianças brincavam sempre embaixo daquela árvore. E todo mundo que passava por ali dizia, nossa, que árvore linda com folhas coloridas. Vocês, crianças, são a melhor parte dos seres humanos. Um beijo, felicidade e até a próxima. Terra à vista! Há visto uma terra maravilhosa. Mas o que é isto? Vejo crianças. Atenção, marujos! Peguem todas as crianças e tragam para o meu navio. Ô, capitão, você veio aqui para contar a história para as crianças. O quê? Eu? Um pirata desbravador dos sete mares contando histórias para crianças? Está bem. Contarei a história de piratas do livro Pop Up Brilhante. Prestem atenção, crianças, se não coloco todas na prancha. Todo pirata é forte e resistente. Está sempre em busca de tesouros. Ele quer encontrar muito ouro. O capitão é bravo e transmite medo. Ele guarda um mapa em segredo. Com sua vestimenta especial, comanda o navio com seu papagaio leal. Olhem no meu navio, que maravilhoso. Todos a bordo vão navegar. A tripulação, no convés, irá trabalhar. Pelo imenso mar, o capitão nos conduzirá. Adeus para os que em terra ficarão. Em busca de novos mares, os piratas seguirão. Vem dos fortes para longe e os levarão. Caco é este. O papagaio é o amigo do capitão. Ele adora biscoitos e é um comilão. Quando percebe algo errado no navio, ele avisa o capitão para o seu próprio bem. Pois sabe muito bem o valor que o tesouro tem. Um pirata espertinho olhe para ele. Já está na prancha. Escondido, trapaceava. Ele não percebeu que o papagaio o espiava. Caco contou tudo ao capitão e o pirata, furioso, ficou para a prancha. No mar, o espertinho teve de saltar, mas, por sorte, sabia nadar. Por fim, o capitão e os piratas a uma grande ilha chegaram. Logo, mata fechada, adentraram. O grande tesouro queriam encontrar. Mas onde será que ele poderia estar? Eles olharam, avançaram e procuraram por ali. De repente, viram algo que os fez sorrir. Ao abrir o baú, tiveram uma grande surpresa. Seus olhos brilharam com tanta beleza. O capitão sorriu e Caco do alto voou para uma canção de piratas. Toda a tripulação cantou. No baú, olhem no baú. Muitas moedas, todos brilham. Que lindo baú de tesouro. Todos nós, piratas, juntos, comemoramos. Viva o tesouro! Eu agora vou tirar da minha cartola. Não é um coelhinho, não. É um cachorrinho. Porque agora nós vamos para a nossa oficina de balões. Vamos aprender juntinhos? Vamos lá? Oficina de balões. Oficina de balões. Oi, crianças! Tudo bem? Estou aqui hoje para comemorar com vocês esse dia tão especial. O dia de hoje é o dia das crianças. E para deixar o seu dia da criança mais alegre e mais feliz, sabe o que eu vim fazer aqui? Eu vim ensinar vocês a fazer uma escultura de balão. Vocês já fizeram alguma? Eu vou ensinar vocês a fazer cachorrinhos. Olha, você pode usar várias cores para fazer cachorrinhos. Vou ensinar vocês também a fazerem espadas. Olha só que legal! Então, vamos lá? Espero que vocês gostem bastante dessa aula de hoje. Para fazer a nossa escultura de balão, nós vamos precisar do inflador. É uma bombinha de encher a bexiga. E a bexiguinha espaguete, ou a bexiguinha canudo, a bexiguinha palito, ela tem vários nomes. O que nós vamos precisar? Nós vamos encher essa bexiga com o inflador. Essa bexiga você não consegue encher pela boquinha. Ela é muito difícil de encher. Só funciona enchendo com essa bombinha. Então, vamos lá. Nós vamos encher deixando aqui, no final, quatro dedinhos sem ar. Tá bom? Nós precisamos desse espaço para não estourar a bexiga. Então, vamos. Enchendo a bexiga. Não esqueça de deixar, olha lá, ó. Sem encher. Quatro dedinhos, mais ou menos, para a gente poder fazer o nosso cachorrinho. E para amarrar, o que a gente faz? Dá uma soltadinha no ar para ficar maior aqui o biquinho para dar o nozinho. Fica mais fácil. E assim também evita que a bexiga estore. Porque senão ela vai ficar muito dura e ela acaba estourando. Olha só. Para começar o nosso cachorrinho, nós vamos fazer o focinho. Para fazer o focinho, nós colocamos mais ou menos três dedinhos assim, medimos, apertamos e dobro, nós torcemos assim, olha. E aqui vai ficar o focinho. Mas depois do focinho, nós vamos fazer as orelhinhas. O cachorrinho não tem duas orelhinhas? Então, nós vamos medir mais ou menos, olha aqui, ó. Quatro dedinhos, torcer, fez uma orelhinha. Meço mais quatro dedinhos, torço, e faço a outra orelhinha. Vai ficar assim. Essas duas eu vou juntar, olha, eu dobro e eu preciso uni-las. Para unir essas duas orelhinhas, eu venho a orcidinha, olha. E aí, fica assim. O focinho e as orelhinhas. E o nosso cachorrinho, ele tem um pescocinho. Coloco aqui quatro dedinhos e torço. Olha, já começou a aparecer. Tem o focinho, as orelhinhas e o pescoço. Mas também, precisamos fazer agora as patinhas da frente. Então, nós vamos marcar de novo, olha. mais ou menos quatro dedinhos. Ó, quatro dedinhos. Eu marquei aqui. Vou torcer. Marco mais quatro dedinhos, mais ou menos, e eu torço. Vamos juntar os dois pedacinhos, as duas perninhas e torço a ver. Nós já temos a parte da frente do cachorrinho. O focinho, as orelhinhas, o pescoço e as patinhas da frente. E agora, nós vamos fazer o corpinho. O cachorrinho que você quer fazer aí na sua casa, ele pode ser um salsichinha, que é aquele que tem o corpinho mais longo, ou um cachorrinho com o corpinho mais curto. Aí você escolhe. O meu cachorrinho, ele vai ter o corpinho bem comprido. Eu quero um cachorrinho salsicha. Então, eu escolho mais ou menos o tamanho do corpinho e eu torço para marcar o corpinho. Ele tem as patinhas da frente. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa para fazer as patinhas de trás. Eu marco mais ou menos quatro dedinhos e torço. Marco mais quatro dedinhos e torço. Então, ficou assim. Agora, eu dobro e torço novamente para deixá-lo bem unido. E olha só, o meu cachorrinho está pronto. se você quiser um cachorrinho com pompom, está vendo que sobrou um espacinho? Você aperta um pouquinho para o ar subir e fizemos o nosso pompomzinho. Gostaram? Agora, se você achou que o cachorrinho ficou difícil, que foi muito complicado, calma aí. Eu vou ensinar vocês a fazerem a espada. A espada é muito fácil. Nós vamos precisar também do inflador, da bombinha de encher e a bexiguinha paleto. Nós vamos colocar o biquinho e vamos encher. A bexiga, dessa vez, não precisa deixar quatro dedinhos. Você pode deixar só o biquinho, tá bom? Porque o tamanho do biquinho lá no fundo depende o tanto de dobras e torções que nós vamos fazer. E a mesma dica, para amarrar, solta um pouquinho do ar para ficar mais fácil de fazer a amarração. Tá bom? Então, olha aqui. Para fazer a espadinha, você vai fazer, segura com a mãozinha aqui, perto onde você amarrou, dobra uma vez por cima, segura firme. E agora, do mesmo tamanho, faça outra dobra. Olha só. Parece uma cobrinha, não parece dobrada? Agora, você vai achar o meio, a metade dessa parte. Vai apertar e vai torcer. Olha. Não pode soltar. Tem que torcer tudo bem. E olha só. Agora, é só ajeitar e a sua espada ficou pronta. Se ela ficar tortinha, é só ajeitar que ela fica retinha. E aí? Vocês gostaram das esculturas de hoje? Espero que sim. Olha só. Você pega a sua espadinha, vai brincar, briga com o seu cachorrinho. Seja muito feliz hoje. Hoje e todos os dias. Hoje é o dia das crianças. Nós desejamos, todas as professoras da turma da pré-escola, desejamos a você um ótimo dia. Desejamos que você tenha um dia maravilhoso de dia das crianças. se divirta bastante, brinque, seja muito feliz. Um beijo e até a próxima. Tchau! E agora, respeitável público, nós vamos para a parte engraçada da nossa aula. Nós vamos para nossas parlendas engraçadas. Quem aí gosta de rir? Então vamos lá, vamos rir muito com as nossas parlendas engraçadas. Pisei na pedrinha, a pedrinha rolou. Pisquei para o mocinho, o mocinho gostou. Contei para a mamãe, a mamãe nem ligou. Contei para o papai, o chinelo cantou. A casinha da vovó, cercadinha de cipó, o café está demorando, com certeza não tem pó. Rei, capitão, soldado, ladrão, moça bonita do meu coração. O pinto pia, a pia pinga. Quanto mais o pinto pia, mais a pia pinga. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Cinco, seis, falar inglês. Sete, oito, comer biscoito. Nove, dez, comer pastéis. Sou pequenininha, do tamanho de um botão. Carrega o papai no bolso e a mamãe no coração. O bolso estava furado e o papai caiu no chão. A mamãe, mais que querida, ficou no coração. Seu mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo e mata piolho. Alô, o tatu está aí? Não, o tatu não está. Mas a mulher do tatu dando é a mesma coisa que o tatu está. Está? Está. Gato escondido com o rabo de fora está mais escondido que rabo escondido com gato de fora. Gato escondido com o rabo de fora está mais escondido que rabo escondido com gato de fora. Lá em cima do carro tem um copo de veneno. Quem bebeu? O rio! O azar foi seu! Em cima daquela ferra tem um ninho de coruja. Pisei no rabo dela me chamou de cara suja. Mandei fazer um barquinho de casca do camarão. O barquinho saiu pequeno só coube no meu coração. Está com frio? Toma banho no rio. Está com calor? Toma banho de regador. Quem cochicha o rabo espicha e come pão com lagartixa. Fui passear na pinguela. Chinelinho caiu do pé. Os peixinhos reclamaram que cheirinho de chulé. Meio-dia macaca subia. Panela no fogo barriga vazia. Galinha choca comeu minhoca. Saiu pulando que nem pipoca. Que nem pipoca. Rosinha! Cadê você? Estou aqui, pai. Rosinha, cadê o tolcinho que estava aqui, Rosinha? O gato meu. O gato comeu? Cadê esse gato, Rosinha? Fugiu para o mato. Fugiu para o mato? E, Rosinha, cadê o mato? O fogo queimou. O fogo queimou. Uai, Rosinha, e cadê esse fogo, menina? A água apagou. A água apagou. Uai, e cadê essa água? O boi bebeu. O boi bebeu. E cadê esse boi, Rosinha? Está maçando o trigo. O boi está maçando o trigo. E onde é que está esse trigo, Rosinha? A galinha comeu. A galinha comeu? Uai, e onde é que está a galinha? Está botando ovo. Botando ovo? E cadê o ovo, Rosinha? Quebrou. Quebrou. Uai. O nosso convite agora é para cantar e dançar. Vamos dançar? Levante, abre espaço aí na sua casa e dance com a gente. Vamos ver quem vai fazer uma coreografia bem legal. Aproveitem para se divertir. É o seu dia. Vamos dançar? Oi! O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Não, não. O que é isso? Ou abre a roda, tindolele, 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 tindolele. Mão na cabeça, mão na cintura, um pé na frente, outro atrás, agora ninguém pode se mexer. Estátua! Mexendo a cabeça, mexendo as mãos Faz um shake shake até o chão Quero saber quem é que consegue ficar parado A gente vai ter que rodar Roda, roda no lugar Ninguém aqui pode cair Eu vou contar pra terminar Três, dois, um, estafa! Xícara, chaleira, colher, colherão Prato fundo, prato raso Cafinho, faca de pão Saleiro, açucareiro Batedeira, panela de pressão Uma chaleira, uma colher, um colherão Prato fundo, um prato raso Sou um café, faca de pão Sou um saleiro, açucareiro Batedeira, panela de pressão E agora? Qual a próxima música? Ah, essas vocês conhecem bem? Batedeira, panela de pressão Grandma Shark Grandma Shark Grandma Shark Grandma Shark Pelo boa, mas o trem Você vai também Só falta comprar passagem Passagem Dedo pra cima E mais pra cima Joelhinho dobrado E mais dobrado Pézinho pra dentro E mais pra dentro Pumbum pra fora E mais pra fora Cabeça pro lado E mais pro lado Língua pra rá Eu vou amar de sim Você vai também Só falta comprar passagem Passagem Vai de trem Parou Que bicho tem bocão Que bicho tem bocão O saco jacar é um hipopota Meu leão Que bicho tem bocão Que bicho tem bocão O saco jacar é um hipopota Meu leão Quem é que tem coragem Quem é que põe a mão Eu não, eu não Pra que boca tão grande Pra que esse dentão Esquece essa provés E me dá logo um beijão Ele é o saco, saco, saco Que nadava no rio, rio, rio Com o seu traje verde, verde, verde Tremia de frio, frio, frio A dona Sapa, Sapa, Sapa Tinha um roupão, roupão, roupão Que emprestou pro sapo, sapo, sapo Que ficou quentão Ele é o... Que nadava no rio, rio, rio Com o seu traje verde, verde, verde Tremia de frio, frio, frio A dona Sapa, Sapa, Sapa Tinha um roupão, roupão, roupão Que emprestou pro... Que ficou quentão Tchibum, tchibum Eufrinda, eufrinda É uma borboleta linda Ela é linda e boa assim Mexendo as anteninhas Piscando para mim Mas eu amo E gosto dela assim De asas abertas, de asas fechadas Sorrindo pra mim Tchibum, tchibum Sala-la-la-la-la-la Tchibum, tchibum Vou te contar um segredo, o segredo da casa amarela Pode abrir qualquer porta ou também qualquer janela Pode entrar, procurar em todo e qualquer lugar O que vai abrir o segredo que você vai desvendar Dentro da casa um quarto, dentro do quarto uma cama Debaixo da cama uma mala, dentro da mala uma caixa Dentro da caixa um livro, dentro do livro uma história Que você vai me contar Este é o segredo que você vai... Tava de bota passeando numa boia Tava joia, tava joia Ai, apareceu uma jiboia Não ficou joia, não ficou joia Ai, eu volei uma tramoia Peguei a bota e dei no zóio da jiboia Agora que a jiboia já não zóia Ficou joia, ficou joia Olá, gatilhinha, tudo bem? Hoje eu vou fazer a ciranda dos vícios Vem comigo, vem, vem! Vamos dançar com a Tia Ageni A dança do jacaré Quero ver quem sabe dançar A dança do jacaré Quero ver quem sabe dançar Rebola pra lá, rebola pra cá E abre o fogão assim Mexe o rabo e nada no lado Depois dá a mão pra mim A dança do jacaré Quero ver quem sabe dançar A dança do jacaré Quero ver quem sabe dançar Rebola pra lá, rebola pra lá E abre o pescoço assim E sobe no dar o fogão E depois dá a mão pra mim A dança do jacaré Quero ver quem sabe dançar A dança do jacaré Quero ver quem sabe dançar Rebola pra lá, rebola pra cá E mexe o meu pé assim E mexe o olho e nada de lado Depois dá a mão pra mim A dança do jacaré Quero ver quem sabe dançar A dança do jacaré Quero ver quem sabe dançar Rebola pra lá, rebola pra cá E abre a boquinha assim Me dá um beijinho Me dá um fofinho Depois dá a mão pra mim A dança do jacaré Quero ver quem sabe dançar A dança do jacaré Quero ver quem sabe dançar Rebola pra lá, rebola pra cá E voa no ar assim E sobe um pouquinho E desce um pouquinho Depois dá a mão pra mim A dança da criançada Quero ver quem sabe dançar A dança da criançada Quero ver quem sabe dançar Rebola pra lá, rebola pra cá Faz uma careca assim E dá uma voltinha E sacode a cabeça E depois dá a mão pra mim A dança do jacaré Quero ver quem sabe dançar A dança do jacaré Quero ver quem sabe dançar Rebola pra lá, rebola pra cá E abre a boquinha assim Me mexe o rabo e nada no lado E depois dá a mão pra mim A dança da criançada Quero ver quem sabe dançar A dança da criançada Quero ver quem sabe dançar Rebola pra lá, rebola pra lá, rebola pra lá E abre a boquinha assim Me dá um beijinho Crianças, eu espero que vocês tenham aproveitado muito esse dia Tenha curtido as nossas histórias, as nossas brincadeiras, as nossas danças Porque nós preparamos tudo com muito carinho pra vocês Que vocês tenham um dia muito especial Aproveitem com sua família Com seus amigos Com seus primos Com quem você estiver aí pertinho de vocês Brinquem muito, se divirta E nós esperamos que vocês sejam sempre muito felizes O nosso feliz dia das crianças De todas as professoras da pré-escola Pra vocês Aproveitem e até a próxima Tchau, tchau Olha, fique ligado Que hoje ainda vai ter muitas coisas legais Até a próxima Tchau, tchau